Olá, internautas do Jornal Destaque Baixada. A nossa equipe está aqui no município de Belforrocho. Após o rompimento do contrato com o aterro da Boba Ambiental, a Prefeitura de Belforrocho começou a despejar todo o lixo da cidade aqui, neste terreno, durante 20 dias, que fica aproximadamente a 1 km de distância do antigo aterro. Porém, este terreno foi interditado pelo INEA. Hoje, a Prefeitura cumpriu uma ordem judicial e está retirando, em média, 500 toneladas de resíduos sólidos por dia. No total, de 8 a 10 mil toneladas, aproximadamente. O destino de todo esse lixo aqui da cidade de Belforrocho é um aterro em Adrianópolis, em Nova Iguaçu. E vamos até os secretários para saber mais informações. Aqui comigo agora o secretário de Serviços Públicos, Luiz Carlos, secretário municipal de meio ambiente, Flávio Gonçalves. Secretário, conta um pouquinho para a gente toda essa mobilização aqui no terreno. Aqui nós vamos retirar daqui 10 mil toneladas, levar para o aterro sanitário em Adrianópolis, Nova Iguaçu, CTR. E nós estamos aqui já desde o dia 2. Eu acredito que daqui a 10 dias a gente já tenha retirado todo o material daqui, conforme solicitado pelo INEA. E existe um prazo para a finalização da entrega? O prazo é 30 dias, né? O contrato que a empresa tem para retirar esse material daqui. O secretário Flávio Gonçalves, em relação ao meio ambiente, a mobilização, as providências tomadas? Bem, é importante destacar que essa área é uma área de passivo ambiental de muitos anos. Belforrocho não era nem Belforrocho e essa área aqui já recebia muito lixo. Então nós trouxemos para cá o lixo por uma questão de causar um impacto menor, que seria um impacto muito maior para a população se esse lixo estivesse nas ruas, como foi naquele momento, no início do ano. E hoje nós estamos aqui. Eu quero destacar o empenho do governo, do prefeito Vaguinho, do Márcio Canella, o empenho do secretário Luiz Carlos, Serviços Públicos, o empenho do secretário Leandro, de Compras e Suprimento, que fez todo o processo licitatório, tudo que precisava ser feito dentro do que tange à lei foi atendido. E também destacar o empenho do nosso procurador do município, Ricardo Tonazzi, porque foram pessoas importantes nesse processo e hoje nós estamos aqui operando a limpeza desse terreno dentro das condicionantes que o Instituto Estadual do INEA nos determinou. Então estamos aqui cumprindo as exigências do INEA, e encaminhando todo esse resíduo para um aterro sanitário certificado e devidamente licenciado, como nos foi solicitado. Então hoje o município de Belfo Roxo não passará mais dificuldade em relação a terro, em relação a lixo. Graças ao empenho dessa equipe comandada pelo prefeito Vaguinho, Márcio Canella, nós podemos dizer que todo aquele problema do início do governo provocado aqui no município de Belfo Roxo está devidamente equacionado. Muito obrigado secretários. Jornal Destaque Baixada, informação com credibilidade.